É hora de receber! Cadê aquela doça? Ô, doça! Eu me agravo! Olhe pra mim! Eu me agravo! Nós sem paz, né? Nós passei de viver, né? Nós sem paz, né? Aí tu disse, Senhor, eu resolvi calar! Foi a hora! Periá, periá! Eu me agravo! 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 Aí eu vejo a glória do meu rei aqui! Perdeiro! Eu me agravo! Eu me agravo! Eu me agravo! Tá doendo, não é? Vou morrer em casa A dor só vai passar Quando eu me macho, me leve a Eu sei que é isso Eu quero te ir, mamá, mandaré Preciso, libera preciso 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 A Bispa Celina, como é que a gente vai receber? Ela vai fazer participação nesse DVD. Vamos embora, Bispa Celina! Mas eu convido o passo, convido o passo, convido o passo. Convido o passo, o cara vem na casa. Convido o passo, você que é fácil, tem a dodeiro e pode financiar. Convido o passo, convido o passo, convido o passo, você que é fácil, tem a dodeiro e pode financiar. Mas eu convido, mas eu convido, mas eu convido, eu te convido, eu te convido pra marchar. Ou para se alegrar, se alegre com o pai, ou macho com o pai, se alegre com o pai, ou macho com o pai. Se alegre com o pai, ou macho com o pai, se alegre com o pai, ou macho com o pai. Guerreiro! Cadê a porta? Olha o tiburinha! Vamos embora, cadê a baronda? Guerreiro tiburinha! Olha o tiburinha! Guerreiro do pai! Guerreiro tiburinha! Olha o tiburinha! Guerreiro do pai! Guerreiro do pai! Guerreiro do pai! É o tiburinha! Guerreiro do pai!